O MG Record já está no ar. Daqui a dois dias, se não tiver segundo turno, os eleitores saberão quem vão ser os próximos governantes para mais quatro anos. Na maior cidade do Vale do Rio Doce, mais de 215 mil pessoas estão aptas a votar. Na região nordeste, os eleitores dos 60 municípios dos vales do Mucurí e de Quitionha também estarão sob os olhares atentos das forças de segurança. Uma semana sem a Annalice Ramos de Oliveira, onde está a auxiliar de serviços gerais, que foi raptada no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. E no Vale do Aço, família do trabalhador que morreu ao cair de prédio, conversa com a equipe da TV Leste. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música 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 Música